Música Bora aí, Oxu! Música Foi na beira de um rio Aonde Oxu chorou Foi na beira de um rio Aonde Oxu chorou Chora, iê, iê, oh E chora os filhos seus Chora, iê, iê, oh Chora os filhos seus Foi na beira de um rio Aonde Oxu chorou Foi na beira de um rio Aonde Oxu chorou E chora, iê, iê, oh E chora os filhos seus E chora, iê, iê, oh E chora os filhos seus E chora, iê, oh 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 E chora, iê, oh